Olá, cá estamos de novo, a Raquel e o Daniela. Quer sentir-se uma bailarina? Venha connosco. Raquel, coloca os pés em V. Já tem os seus pés em V? Postura longa, vamos alongar a nossa coluna contra o abdominal. Essa barriguinha dentro. Vamos elevar os nossos braços suavemente, relaxar os ombros. Vamos continuar com a sensação de costas longas, olhar em frente. Como é que se está a sentir? Uma bailarina.